O internacional Graffiti Fine Art do MUBI chega em sua segunda edição com um grande estilo e traz mais uma vez artistas de destaque na cena da arte urbana. E o Metrópolis foi conferir o trabalho desses artistas que há dia se preparam para a abertura do evento que acontece na próxima terça-feira. A arte de rua briga para estar na rua e aí de repente está no museu. Como é que é isso? Acho que é uma consagração para o artista, para a cultura, para a cidade, para as pessoas que visitam. Aqui as pessoas vão ter um acesso diferente a diversos tipos de arte, que elas tendem que viajar o mundo para conhecer esses artistas, o que eles produzem. O colorido dos painéis se espalha por dentro e por fora do museu. São 51 artistas consagrados de vários cantos do mundo, exibindo seus grafites de diferentes estilos e técnicas. Alguns deles trocam suas experiências. Como é que é trabalhar coletivamente num grafite? Coletivamente é o que a gente sempre fez na rua. Na rua a gente sempre trabalha junto. A ideia era, de alguma forma, expressar o porquê, o carinho, o amor que nos motiva a pintar calles, a fazer grafite. Para mim é um ritual, né? Então a música faz parte desse ritual. É tipo eu celebrando o nascimento dessa peça. Então dançar é celebrar esse nascimento. O público brasileiro terá a chance de conhecer melhor o trabalho de grafiteiros estrangeiros, como o francês Congo e o norte-americano Deys. Tem alguma diferença pra você grafitar aqui, dentro do museu e nas ruas? O grafiteiro, na verdade, é o oxigênio. O grafiteiro me mata agora, na pintar dentro do museu. O grafiteiro, na essência, é ilegal e acontece na rua. São como características inherentes ao grafiteiro. Também na rua existe o entorno. E pintar na galería não tem isso, mas sim tem outras coisas. Que talvez, de alguma forma, comunicar que o grafiteiro é arte.